Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos retornando às nossas atividades, às nossas palestras. Boa noite, Soraya. Boa noite, Vera. Que bom estar de volta, né? Boa noite, amigos, é, sem dúvida. E hoje nós temos um convidado que já está conosco aqui na tela, né, Soraya? Apresenta o nosso amigo. Grande Ed, Ed Brasília. O Ed sempre com esse sorriso, sempre muito alegre, muito simpático, né, Ed? Já trabalhando aí, tem um canal no YouTube, Somos Espiritismo, né, Ed? Quer falar um pouco? Boa noite, Ed. Se sinta muito à vontade. É uma alegria e uma honra receber você direto de Brasília, aqui conosco. E você dá o boa noite para o pessoal e pode falar as suas primeiras considerações. Bom, boa noite, Vera. Boa noite, Soraya. Boa noite a todos os participantes aqui do Facebook, do Centro Espírita André Luiz, de Luiz Antônio, São Paulo. Para mim é uma honra estar aqui, podemos trabalhar na divulgação da doutrina espírita, né, que segundo Emmanuel, é a melhor, a maior caridade que a gente pode fazer para essa doutrina, que tantos corações consolam, que é a sua divulgação. Verdade, Ed, realmente. E hoje já estamos aqui com alguns amigos entrando, sejam todos bem-vindos. E o Ed, hoje ele vai, olha, o Marcos Lourenço, a Tânia, lá do Rio de Janeiro, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje o Ed, além dele fazer a palestra, ele também vai fazer a abertura musical. Né, Ed? Que alegria receber você para fazer essa abertura musical. Né, Soraya? Estreando conosco aqui, é muita alegria. Então, nós vamos deixar você agora, Ed, até às oito, com a abertura musical. Mas a gente está aqui, viu? Precisando, só contar. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, trabalhando. Obrigada. Eu e a Soraya, em nome do Centro, André Luiz, da cidade de Luiz Antônio, nós agradecemos. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Além do arco-íris. Certa vez eu ouvi alguém Contar Que além Sob o arco-íris Há um lugar Onde o céu Onde o céu Sempre azul Nos pás Sonha Onde a gente Consegue O sonho Realizar Por isso Por isso Quando a chuva Tamborila Na vibraça Da janela Eu olho O horizonte Na certeza De encontrar Visão Tão Bela Tão Bela Onde o céu O céu O céu Sempre azul Nos pás Sonha Onde a gente Consegue O sonho Realizar Por isso Quando a chuva Quando a chuva Tamborila Na vibraça Da janela Eu olho O horizonte Na certeza De encontrar Visão Tão Bela Tão Bela Onde o céu Sempre azul Nos pás Sonha Onde a gente Consegue O sonho Realizar Alma das Adorinhas João Cabete Meio La 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 Eu não sei dizer para onde vão As almas das andorinhas Eu não sei, eu não sei Eu não sei dizer para onde vão Perfumes de tantas cores Eu não sei, eu não sei Eu só sei dizer Que dentro de minha alma Sinto a natureza Cantando, chorando Eu só sei dizer Que sinto Deus Sorrindo pra mim E sinto Deus Sorrindo Pra mim Eu não sei dizer para onde vão Saudades e desencantos Eu não sei Eu não sei Eu não sei dizer para onde vão Tristezas e alegria Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só sei dizer Que dentro de minha alma Sinto a natureza Sinto a natureza Cantando, chorando Eu não sei Eu não sei Muito obrigado pela presença de todos, viu? E todas, claro. Amigo, José Carlos Guimarães. Essas músicas não são autorais, gente, são músicas do movimento espírita. Algumas mais antigas, outras mais ou menos, atual, tá bom? Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. 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 Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova, sinto a esperança evadir o meu ser Quero ser manso, ser lindo, ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto e as dores da alma que quer renascer Eu ouvi Tua voz, Teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou Diz-me aqui, minha dor, ser igual Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova, sinto a esperança evadir o meu ser Quero ser manso, ser lindo, ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto e as dores da alma que quer renascer Eu ouvi Tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou Eis-me aqui, minha dor, ser igual Minha dor, ser igual Essa música é do Walter Santos, o Tim, da dupla Tim e Vanessa Arquiteto de mim Aparar as arestas trabalhando Soltar as amarras libertando Dinamitar o lixo renovando Tudo em mim que se possa pensar Pensar, pensar Mesmo que algo me impeça de andar De andar Edificou-se um homem para brilhar E a luz se fez em mim Irradiar Quero aprender outra forma De viver Arquitetando tranquilo Um novo ser Minha alma canta, delira Brinca, vive, faz obras-prima E a força do querer E a força do querer se ampliar Tudo em mim que se possa pensar Pensar Mesmo que algo me impeça de andar De andar De andar Edificou-se um homem para brilhar E a luz se fez em mim Irradiar Quero aprender outra forma De viver Arquitetando tranquilo Um novo ser Grupo Arte Nascente Gan, arquiteto de mim Essa música Essa versão eu mudei Porque ela é um pouco diferente A essa língua O nome já diz Belo Belo pra mim É criança brincar É ouvir mil canções Numa colcha do mar É a chuva cair É o campo em flor E acima de tudo É o amor É o amor É o amor Belo pra mim Quando estou a sofrer E as trevas da alma Começam a crescer É lembrar É lembrar Com alegria Que além Muito além À espera de mim Existe alguém Existe alguém Ah, isso aqui é maravilhoso Somos companheiros Amigos e irmãos Que vivem alegres Pensando no bem A nossa alegria É de bons cristãos Não pende a Jesus Nem pede a ninguém A nossa alegria A nossa alegria A nossa alegria É o bem do evangelho É o bem do evangelho Vibra e contagia Vibra e contagia Da criança ao velho Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons amigos Como bons cristãos Sempre um Sempre um pro arrompo Sempre lado a lado Vamos trabalhar Com muita alegria Pelo espiritismo Mais cristianizado Pela implantação Da paz e harmonia A nossa alegria A nossa alegria É o bem do evangelho É o bem do evangelho Vibra e contagia Vibra e contagia Da criança ao velho Da criança ao velho Mesmo entre perigos Mesmo entre perigos Daremos as mãos Daremos as mãos Como bons amigos Como bons amigos Como bons cristãos Esse é um hino do espiritismo, não é? Vamos aqui Deixa eu ver Mais uma Ah, essa aqui é uma outra também Quem souber pode cantar Essa aqui é toda que sabe Ó Uma palavra tão linda Já faz esquecida Me fez recordar Contendo sete letrinhas E todas juntinhas Se lê cativar Cativar É também carregar O caminho da dor Que alguém vai levar Cativou Disse alguém Laços fortes criou Responsável É você Pelo que Cativou Cativou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Num deserto Não sou Entre homens Também Vou tentar Cativar Viver perto De alguém Cativou Disse alguém Laços fortes Criou Responsável É você Pelo que Cativou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Essa música tem N versões pelo Brasil Essa versão que eu conheço Deixa eu ver Qual Essa música aqui é de um amigo meu Chamado Alexandre Lacerda Daqui de Brasília É de Mãos Dadas É o amor que aquece É assim que a vida cresce Cresce Mas essa luz Continuará brilhando Se o esforço em vão não for Somos todos do planeta Terra Esqueçamos a discórdia A guerra Contivemos o mesmo É o amor Esta paz Que alimenta A nossa fraternidade Começa aqui Dentro do coração De cada um Já é tempo de mudar No mundo já está pra chegar Não deixo amanhã pra viver Como a sua Partilha por fazer União É o amor que aquece O irmão É assim que a vida cresce União É o amor que aquece O irmão É assim que a vida A vida cresce Está faltando cinco minutos Eu vou cantar mais Acho que dá pra cantar só mais uma Deixa eu ver aqui Ele Alexandre Paredes Que é outro amigo meu também Daqui de Brasília Ele é o Pai De todos nós Os chamam de Deus De Criador E outros Os chamam de amor De luz De vida Mas Ele é um só Está entre nós É fácil ouvir Sua voz No coração Eu ouço Teu nome Com toda parte Na voz que emana Da natureza Nas oves que cantam Pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino A rezar No som da vida Ele é a paz No meio de nós A bálsamo Que arrevia A dor A luz Na escuridão Da vida Com Ele Ninguém está só Não importa a pessoa É fácil sentir Seu amor No coração Eu ouço Teu nome Por toda parte Na voz que emana Da natureza Nas oves que cantam Pelo ar Na pedra Na pedra Que silencia Na voz De um menino A rezar No som da vida Eu ouço Teu nome Por toda parte Na voz que emana Da natureza Nas oves que cantam Pelo ar Na pedra Que silencia Na voz De um menino A rezar No som da vida No som da vida A última, tá? Só pra gente Encerrar Pra ficar No horário Certinho Estrela matutina Seu coração É uma estrela Matutina De suave luz Que clareia E ilumina Olhe pra dentro De você Descubra o brilho Do amor Acenda a sua cadeia E faz nascer Uma nova mãe E faz nascer Uma nova mãe Seu coração É uma estrela Matutina De suave luz Que clareia E ilumina Olhe pra dentro Uma nova mãe E faz nascer Uma nova mãe Obrigado Muito bom, Ed Gratidão Ô, Vera Não tô ouvindo Teu som Ed, tá ouvindo A Vera? Não É Tá com probleminha No som, Vera Ô, Ed Mas foi uma hora Tá me escutando, não? Agora sim, Vera Eu acho que a internet Tá meia fraquinha Ô, Soraya Que bom relembrar Umas músicas lá Que a gente cantava No centro, né? Muito Muito boa mesmo As músicas da nossa Evangelização Da nossa Grupo de jovens Até as crianças Já sabem, né? A música Muito bom mesmo, Ed Isso Maravilhoso, Ed Foi muito bom Tem pessoal Que tá aqui com a gente Falou Olha que alegria A gente relembrar Essas músicas Né? Chegou aí Nossas companheiras De Luiz Antônio Que tá conosco A Martinha A Vandinha também Lourenço Tava aí com a gente Mais o pessoal Lá de Barra Do Piraí Do Estado do Rio, né? Barra Mansa Maria de Fátima Bem-vinda Maria de Fátima Que bom Ed Então agora Nós vamos Pra iniciar Fazer uma prece Né? É Como a gente Deu uma pausa Nós estamos Retornando com você Né? Muita alegria Então nós vamos pedir A nossa companheira Soraia Pra fazer a prece Inicial pra gente É Antes de fazer a prece Dá boas-vindas A Nelza A Itamires, né? Que participou com a gente Né? Vera Ela tá assistindo Com o sobrinho dela Tá comentando aqui Prazer Viu Itamires Nelza? Sejam bem-vindos sempre Bem-vinda Então convido a todos agora A fechar os nossos olhos Elevarmos o nosso pensamento A Deus A Jesus Agradecer Por estarmos reunidos aqui Em teu nome Nessa casa Espírita virtual A qual podemos acolher Todos que aqui se encontram E a todos que ainda vão poder assistir Que a luz possa Brilhar Em nossos lares Em nossos familiares Que estão enfermos Que estão necessitando De amparo De acolhimento Rogando Ao patrono Da nossa casa espírita André Luiz Que possamos Nesse ano Continuarmos os trabalhos De maneira diferenciada Mas aqui estamos Nos ofertando O que temos, Senhor Para servir em teu nome E muito felizes Estamos Por ter reiniciado Esse trabalho Muito obrigado, Senhor Envolva o nosso palestrante O Ed Toda a sua família E a todos que aqui estão Muito obrigado Que assim seja Que assim seja O Ed Antes de começar Você quer falar um pouquinho Do seu canal Que você tem É antes do Ed falar Fazer uma observação Ed, está faltando um S Aí no seu canal Senão as pessoas Não vão conseguir acessar É Somos Espiritismo Ah, é verdade É Somos É verdade É Somos Senão a pessoa vai tentar acessar E não vai conseguir Tá bom? Mas o resto Está a palavra Obrigado por você Ter falado Eu realmente não tinha visto Agora está certo Agora está certo Agora está Muito bom Bem O canal Somos Underline Espiritismo É um canal Eminentemente De divulgação Da doutrina espírita Está presente No Instagram No YouTube E também aqui No Facebook Tem a sua página Cada uma dessas plataformas Tem conteúdos Diferentes Mas sempre dentro Da doutrina espírita Nós fazemos lives Toda quarta E toda sexta-feira No Instagram Agora a gente está Deu uma pausa Para rever algumas coisas Mas vamos voltar agora Em fevereiro No YouTube A gente tem conteúdos Muito interessantes Tem resumos Da doutrina espírita Nós temos lá Um trabalho chamado Histórias e anedotas Do espiritismo Sabe aquelas historinhas Com fundo moral Que a gente conhece Do Chico Xavier E de outros palestrantes Pois a gente resgata Isso aí E faz um vídeo lá De até 20 minutos E outros conteúdos Mais que a gente Tem colocado E no Facebook Também tem conteúdos Que a gente Muitas das vezes Não vai para os outros dois Porque são páginas Espíritas Que a gente segue lá Então a gente fica Fazendo repost Trocando Então assim Todos eles têm conteúdo Então por gentileza Quem puder Siga o Somos Espiritismo No Instagram Vai lá no YouTube Se inscreve no canal Somos Underline Espiritismo E também curta A página no Facebook Por favor Isso mesmo Excelente O Ed também gosta muito De falar com muito humor Né Ed O Ed A Yasmin Está mandando um beijo Para todos nós Aqui A Yasmin Ela é sobrinha da Vandinha Né Muito querida Beijo Para você É Beijo O Ed É Outra coisa Que a gente queria Que você Antes de você Começar Explicar Olha Esse tema Nuvens Né Que tema Diferente Muita gente Está perguntando Né De onde vem Esse tema Nuvens Esse tema Vem desse livro Aqui Está parecendo espelhado Mas acho que dá para ver Caminho e Verdade do Pita Está dando para ver É um livro De Chico Xavier Psicografia de Chico Xavier É da mesma coleção Deixa eu ver se eu acho Aqui Então assim É um livro que tem É aquele formato Tem o título Uma passagem bíblica Um trecho bíblico Que é selecionado por Emmanuel Aí depois o próprio Emmanuel Discorre sobre essa passagem Aí assim É muito interessante Vale a pena É É bom para aquela leitura De cabeceira de cama Sabe Que é a mesa de cabeceira Da cama Dá aquela lida E dorme Aí tem bons sonhos Claro Excelente Ed Então a gente Vai deixar agora com você E a gente Quem tiver alguma pergunta Para fazer com o Ed Pode já ir colocando Que no final A gente vai deixar Uns 20 minutinhos Mais ou menos Para o Ed responder E a gente poder conversar Certo? Uma alegria Muito grande Né Soraya? Está recebendo o Ed Lá de Brasília Que vem estrear conosco Na música E nas palestras Ele já tem Bastante experiência Né? É O canal dele Tem bastante seguidor Né Ed? Muito bom Um pouquinho Até mais Obrigado Boa noite Meus irmãos Para mim é uma honra E uma alegria Estar aqui no Espírita André Luiz De Luiz Antônio São Paulo Uma casa espírita Abençoada De muita luz De muitos trabalhadores Que mesmo na pandemia Não pararam Estão aqui Distribuindo luz Para todos Sejam muito bem-vindas Muito bem-vindos É muita alegria Estar com cada um de vocês aqui Bom, o tema preparado Para a nossa noite de hoje Chama-se Nuvens E ele está nesse livro aqui Como eu já mostrei Caminho, Verdade e Vida Nuvens É um texto de Emmanuel Para nós alinharmos conhecimentos Eu gostaria de fazer Uma leitura rápida Sobre o texto E depois proferir Algumas palavras Sobre isso Algumas impressões Do que nós achamos Sobre este Então, lição número 32 Quem tiver o livro Pode pegar E a gente lê junto Tá bom? Então, a lição número 32 Chama-se Nuvens E tem uma passagem bíblica aqui Que é em Lucas Capítulo 9 Versículo 35 E saiu da nuvem Uma voz que dizia Este é meu amado filho A ele ouvi Agora, nas palavras de Emmanuel O homem, quase sempre Tem a mente absorvida Na contemplação das nuvens Que lhe surgem no horizonte São nuvens de contrariedades De projetos frustrados De esperanças desfeitas Por vezes Desespera-se Envenenando as fontes Da própria vida Desejaria Invariablemente Um céu azul À distância Um sol brilhante No dia E luminosas estrelas Que lhe embelezassem A noite No entanto Aparece a nuvem No entanto Aparece a nuvem E a perplexidade O toma De súbito Conta-nos o evangelho A formosa História De uma nuvem Encontravam-se Os discípulos Deslumbrados Com a visão Do Jesus Transfigurado Tendo junto De si Moisés e Elias Areolados De imensa luz Eis, porém Que uma grande sombra Comparece Não mais Distinguem O maravilhoso quadro Todavia O manto De névoa Espessa Clama A voz poderosa Da revelação divina Este é Meu filho amado A ele Ouvindo Manifestava-se A palavra Do céu Na sombra Temporária A existência Terrestre Efetivamente Impõe angústias Inquietantes E aflições Amargosas É conveniente Contudo Que as criaturas Guardem serenidade E confiança Nos momentos Difíceis As penas E os dissabores Da luta planetária Contém Esclarecimentos Profundos Lições Ocultas Apelos Grandiosos A voz Sábia E amorosa De Deus Fala sempre Por meio Deles O que falar Depois As palavras De Emmanuel Mas vamos tentar Essa passagem Bíblica Lucas Capítulo 9 Verso 35 Ela Fala de uma Passagem curiosa Mesmo Na Bíblia Estava Jesus Com Eu vou pegar Aqui o texto Mais original Para a gente Contextualizar Está melhorando Isso Cerca de oito Dias Depois Que Jesus Estava lá Ensinando Aos homens Passou oito Dias Depois Da palestra Que ele fez Ele tomou Consigo Pedro, João E Tiago E subiu Ao monte Afim de orar Esse monte Chama-se Monte Tabó E ele subiu E Jesus Começou a orar Começou a orar E os discípulos Estavam lá Meio sonolentos Querendo dormir Aquela coisa A gente sabe Que às vezes Aquele sono Da obsessão Pode não ser E Jesus Começou a orar Mas orar Com muito fervor Com muito fervor Quando eles olharam Eles viram Que o rosto Do Cristo Estava uma bola De fogo Amarelada Como se fosse Um sol Como se fosse Uma estrela E dela Saia um calor As suas vestes Estavam brancas Assim Muito alvas Mesmo E eles ficaram Deslumbrados Com aquela visão Quando eles olharam De novo De um lado Estava Moisés E do outro Estava Elias Moisés Nós todos sabemos A primeira revelação Aquele que foi encontrado Em meio às águas Dentro de um cesto Que foi adotado Pela filha do faraó Foi criado Pelos faraós Os egípcios Daqueles Antigamente Que até hoje Nós não entendemos Certos mistérios Como eles fizeram Aquelas pirâmides Como fizeram a esfinge E todo o arcabouço De conhecimentos Que esses egípcios Trêm Trouxeram para nós Até hoje Nós criamos Um ramo da ciência Chamado egiptologia Para entender Esses fenômenos Egípcios Do Egito antigo Que nós ainda entendemos Moisés bebeu Dessa ponte Esse é Moisés E que escreveu Os livros Os primeiros livros Da Bíblia Elias Elias era um profeta Que andava Lá por Jerusalém Fazia Realizava curas Fazia milagres Enfim Era alguém Muito respeitado E segundo as escrituras Elias não morreu Elias subiu Ao céu Em um redemunho Em um redemoinho É Como se a gente Pudesse dizer também Que Elias passou Por uma ressurreição Qual o Cristo Só que uma ressurreição Diferente Porque ele subiu Ao céu Com seu próprio corpo Ninguém achou O corpo de Elias Estou nas Sagradas Escrituras Então assim Estavam esses dois Ao lado do Cristo E o Cristo Transfigurado Aí os homens Viram aquela Cena E Pedro Pedro que é o mais emotivo De todos Sempre a gente vê Passagens em que Pedro Ele sempre tem que Falar alguma coisa Ele tem que interferir Ele foi Falou pra Jesus Jesus É bom que É bom que estejamos aqui Porque nós vamos Construir três tendas Uma tenda para Elias Uma tenda para Moisés E uma tenda para Vós Para Jesus Por quê? Porque Pedro já estava querendo Que aquele lugar fosse Um lugar de contemplação Fosse um novo templo Um novo meca Onde as pessoas iriam lá Para fazer suas orações Diante de um milagre Que aconteceu Assim como Moisés No No monte onde ele recebeu As duas tábuas Com os dez mandamentos Monte Sinai Pedro já estava Pensando nisso Mas aí Ao que Eles viram Uma nuvem espessa Veio se aproximando Uma nuvem escura E de repente Quando eles viram Eles estavam envolvidos Por essa nuvem E dessa nuvem Que tanto Pavor causou a eles Surgiu Aquelas palavras Que nós lemos No início Este é meu amado filho A ele Ouvim Mas essa voz Que vem dos céus Não foi a primeira vez Que isso aconteceu Quando Jesus Foi batizado Por João Batista Assim que ele foi batizado Uma voz Veio do céu E falou Este é meu amado filho Que eu Tanto estimo Mas o que seria nuvens? Vamos alinhar Aqui um pouco mais Os conhecimentos Eu estou me dado De ir ao dicionário Para saber O que significa Essa palavra Nuvens Embora nós Saibamos O que é O que é Uma nuvem Vamos entender Melhor Nuvem Grupos Montes Multidões Embaraçamentos Escuridão Preocupação Tristeza E dor Eu peguei um dicionário online Essa definição de nuvem Vocês viram Que no final fala Preocupação Tristeza E dor Então a gente está Direcionando para as nossas palavras Então Como eu falei Em Mateus Capítulo 13 Versículo 13 Aparece essa primeira Essa primeira fala Que veio dos céus Esse é meu filho Esse é meu filho Amado A quem me compraso A quem me estima Quando Jesus foi batizado E depois veio essa da transfiguração No Monte Tabor O fenômeno da transfiguração É comum De maneira física Na revista Espírita De março De 1859 Allan Kardec Foi investigar Um fenômeno Muito interessante De uma garota De 11 anos de idade Que ela se transfigurava Ela recebia Espíritos Através da psicofonia Que muitos chamam De incorporação E via Que nela Havia uma transfiguração Física As suas feições mudavam Ela adquiria Força Quando ela apertava A mão de alguém A pessoa sentia Uma força descomunal Nesse aperto de mão Qual se fosse um homem E no entanto Era uma menina De 11 anos A voz mudava bastante Não era uma voz fingida Uma voz escamoteada Não Era uma voz De realmente De um homem mesmo Então havia Essa transfiguração física A transfiguração de Jesus Foi espiritual Por isso que ela foi única E ela aconteceu Pela própria vontade do Cristo A voz que eles ouviram Da nuvem Chama-se um fenômeno De teofania É uma voz direta Um fenômeno também Mediúnico Que com certeza aconteceu Pela vontade de Deus Para Deus tudo é possível Agora resta saber Se realmente ele quis Que aquele fenômeno acontecesse Pode ter sido um espírito E muitos falam Que foi Deus Pode ter sido um espírito Evoluído E tudo mais Pode-se dizer Que a nuvem Em si Representa Nossa visão Turvada Sobre as coisas divinas Muitas das vezes Deus se manifesta De formas Diferentes Para nós Muitas das vezes A gente pensa Que é apenas O mal Que está acontecendo Conosco Mas Esse mal Muitas das vezes É um amparo oculto Tem uma poesia De Maria Dolores Que é tão bonita Ela fala assim Não lamentes Alma boa Contratempo Que aconteça Que a luta Não te esmoreça Nada existe Sem valor Aquilo que te parece Um desencanto divuto É sempre Socorro oculto Que desponta Em teu favor Aí ela vai Discorrendo Falando Uma viagem frustrada Uma festa Que se adia Uma palavra sombria Que encerra Uma diversão O desajuste No carro Um desgosto pequenino Alteram Um destino Em forma de salvação Então assim É nesse sentido Que a gente vê Às vezes A gente vai sair de manhã O carro não pega Não funciona De jeito nenhum E a gente fica bravo Fica nervoso E começa a falar Impropérios Começa até A mal dizer E na verdade Isso é o que Nossos irmãos evangélicos Chamam de Livramento E muitas das vezes A gente não sabe É o portão Que não funciona Às vezes Você vai abrir A porta Do seu apartamento A chave quebra Por que será? Tantos dias Para quando Do que Lógico dia Acontece Então Às vezes pode Não ser Às vezes não pode Mas O que é que pode dizer? O futuro sabe Deus pertence Então é isso Que acontece As nuvens Que fecham Nossa visão Fecham nossa visão Contemplando Os horizontes Fechados E escuros Turvados Por essa nuvem A verdade Somos nós Que deixamos Nos absorver Por essas nuvens Morais Ou seja Esses abatimentos Que recaem Sobre a gente Porque nós não Conseguimos entender O que está acontecendo E dessa maneira A gente perde A sobriedade E é o que acontece Então assim Trazem esses tormentos Para a nossa paz De espírito Quer dizer Enquanto Essas nuvens Aparecem Nossa paz De espírito Acaba Indo pela janela Se a gente Não tem fé É claro Nuvens de ansiedade De aflição De desespero Nuvens de medo Já viu Quanto medo Trava a gente? São três coisas Que nos paralisam Nos congelam O medo A culpa E a ilusão Os abismos Da ilusão Todos eles Nos levam A caminhos Torturosos Difíceis Ou faz com que a gente Simplesmente fique parado Perdendo tempo Não indo Adiante Aí só vemos Horizontes sombrios Só enxergamos o que? Os problemas Nossa psique A nossa mente Ela realiza um trabalho Que é uma ficção Sabe que ficção é essa? Só enxergar Coisas ruins Isso é uma ficção Não existe só coisas ruins Não existe só maldade Não existe só É uma ficção Que a nossa mente projeta E a gente começa a ver assim Assim é a pessoa Que está alienada Ou está sob efeito De alucinógenos A mente também fica De uma forma fixosa Só vendo coisas bonitas Coisas belas Coisas lindas Só que ela está Não é feito Está transtornado A pessoa está Então assim É essa ficção Que eu estou falando Que faz com que O pessimismo Nos acometa Existe um outro lado Mas só que a gente Não consegue Enxergar É o que a gente Chama de mal Só que os espíritos Nos ensinam Que aquilo que a gente Vê como mal Muitas das Na verdade Fruto da nossa ignorância Porque o mal O mal não existe O que existe É o bem É o bem E a ausência do bem Certo? A escuridão É a ausência da luz O silêncio É a ausência do som O mal É a ausência do bem Simples assim Então muitas das vezes Alguma coisa acontece Acontece conosco E a gente fica se lamentando Falando que foi uma coisa ruim Que Deus jogou uma praga Em mim É aquela coisa A gente ouve por aí Mas Mas às vezes Isso aí é o que? É aquela cura Que a gente precisa A verdadeira cura A cura que vai no espírito A intenção de Jesus Quando ele saiu a curar As pessoas Não era necessariamente Curar a matéria O corpo físico Era curar o espírito E ele via Que quando o espírito Tinha condições de ser curado Ele fazia acontecer O que? De um cego ver De um paralítico andar De um mudo falar E assim por diante Mas havia aqueles Que também não tinham condições Por quê? Porque o espírito Não estava pronto E para Deus O que interessa? Interessa o corpo físico? Esse corpo que vai voltar Para a terra Voltará ao pó? Não É o espírito Não tem aquela frase Não existe remédio Remediado Está É mais ou menos isso Olha só Eu não quero ser capacitista Não Mas imagina Uma pessoa na cadeira de rodas Cumprindo a sua jornada Indutiva E um irresponsável Num carro potente Embriagado Dirigindo na contramão Em altíssima velocidade Quem que é o doente? É aquele que anda? É aquele que fala? E que tem livre-arbítrio A ponto de se embriagar Pegar um carro E sair andando na contramão? É ele? Pois é Ou é aquele irmão Que está numa cadeira de rodas Fazendo o seu trabalho Cuidando da sua vida E esperando Porque quem está parapléstico É o corpo Não é o espírito Não 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 Quantos paraplésticos No sonho Andando? Quantos cegos No sonho Vendo? Quantos estudos No sonho Ouvindo e falando? É porque é o corpo Que padece isso Não é o espírito Existe um outro lado O que o desespero Pode fazer? Não é Envenenar as fontes Da própria vida Quando a gente fica Assim desesperado A gente está O que? A gente está minando As fontes Límpidas Da nossa alma Então começa a se turvar Ou seja Aquela nuvem moral Aquela nuvem Que a gente está falando aqui Ela entra dentro de nós E nos escurece tudo Faz com que a gente Não veja mais nada Né? Existe um livro Chamado Renúncia De Emmanuel Pela psicografia de Chico E tem uma personagem Chamada Alcione E uma das passagens Desse livro Alcione Ela afirma Viver sem esperança É o pior De todos os males Viver sem esperança É o pior De todos os males Olha só Tanto que a esperança É importante Na nossa vida E o contrário dela Que é o desespero É quando a gente Tira o espero Espera a esperança Quando a gente Perde essa esperança Ou seja Perde o saber A ciência Do esperar O saber esperar A gente entra em desespero E quando a gente Entra em desespero Tudo pode acontecer Tudo de ruim Pode acontecer Com o desespero Todas as coisas Se tornam ruins Aí ou seja O que já era ruim Ele se agiganta Realmente se agiganta Por Né? E eu vou falar aqui Uma frase agora Eu gostaria que os nossos irmãos Estão acompanhando aqui Não estranhe Espera eu definir Tá bom? Porque senão Eu vou ficar A mão interpretada Por vocês E eu não quero isso Tudo que tá ruim Pode ser piorado Pegou? Tudo que tá ruim Pode ser piorado O que que eu tô falando? Às vezes a gente tá Numa situação Que tá ruim Né? Então a gente reclama E fala Fala Mas poxa gente Cuidado Pois se isso tá ruim Pode piorar Exatamente Pode piorar Então em vez de reclamar O que que a gente faz? Quando acontece uma coisa Que a gente acha que é ruim A gente agradece Não tá escrito aqui Ó Em tudo Dai graças Tá em Eclesiastes Em tudo Dai graças Vamos analisar aqui A palavra Reclamar O que que é reclamar? O que que é clamar? Clamar é pedir É eu Fazer um Assim Eu me desdobrar E pedir uma coisa Né? Eu estou clamando a Deus Por alguma coisa Então quando eu falo Reclamar Eu estou Reclamando duas vezes Então assim Olha só Se eu tô passando por um problema E eu reclamo Eu estou pedindo Pra aquele problema Fique duas vezes maior Eu reclamando Eu reclamo que o meu marido Fuma Eu tô clamando Pra que ele continue Fumar Eu reclamo Que a minha esposa Fala alto Eu tô clamando Duas vezes Eu tô pedindo duas vezes Pra que ela fale mais alto ainda Eu reclamo do meu filho Que é preguiçoso Eu estou clamando Pro meu filho Continuar preguiçoso E mais preguiçoso ainda Eu reclamo do meu vizinho Que adora ouvir som alto Eu tô pedindo Vizinho Aumente o seu som Duas vezes mais Isso é reclamar O que que a gente faz? A gente dá graça Em tudo Dá graças Porque se a gente Não der graça Se a gente não orar Por essas pessoas Elas não vão sair da obscuridade Eu não gosto De certo político Eu não gosto De certo deputado Eu não gosto De certo Vereador Mas se eu não orar Por ele Ele não vai sair Da obscuridade Ele vai continuar Lá naquela nuvem Vamos orar Pelas pessoas Que a gente Não gosta Que a gente Tem uma visão Diferente delas Talvez a gente Não entenda O propósito Dessas pessoas Então a gente Ora por elas Não reclamar Dá graça Por vezes Desejamos que nossas vidas Sejam dias tranquilos Ensolarados Noites estreladas E claro Só que a vida Não é só isso Diz Emmanuel O próprio Emmanuel Diz Se nós Se nós queremos Que nós sejamos fortes Que nós tenhamos Fortalezas Que não nos esquecemos Das tormentas Pois são as tormentas Que nos fazem Ficar forte Não se formam Marinheiros Bons E combativos Aqueles que navegam Em mares De paz De tranquilidade De sol brilhando Que marinheiros Serão esses? E quando realmente Vier a tormenta Que serão esses marinheiros? E nós Nos nossos mares A gente só quer viver no mar Sem Tranquilidade E tudo mais Mas as tormentas chegam E a gente tem que estar preparado A vida com Cristo É uma vida de desafios também Amigos Paz 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 não é tranquilidade Paz não é Aquela coisa De ficar com cara de sono E inativo Não, não Paz É gestão de conflitos Paz É ter serenidade Para resolver os desafios E com Jesus Essa é a paz Quando a gente está com Cristo A gente tem capacidade De olhar além De não ver só a nuvem escura Na frente da gente Certo? Então É isso Mas as lutas com Cristo Dentro de nós Promove-nos A paz Com ele Todo julgo É suave E todo fardo É o que? É leve Ele mesmo diz Por que a gente vai duvidar disso? É a gente Se manter Submir só as leis de Deus As leis naturais É andar no caminho reto Cada um anda Do seu jeito Certo? Não precisa todo mundo andar igual não O importante é estar dentro do caminho Imagina uma estrada reta Aí tem aquele pontilhado Lá no meio Aquele pontilhado Pois é Muita gente acha que andar no caminho reto É ficar exatamente naquele pontilhado Não Às vezes você vai para um lado Às vezes você vai para o outro Às vezes você chega perto do meio fio Mas você volta O importante é estar no caminho E outra coisa que é importante É caminhar Não parar Não estar parado Lamentando Chorando Porque eu não consigo ir em cima do pontilhado Não Anda do seu jeito Não interessa os outros É você É a sua vida É você que cuida É Pois é Então assim Com Jesus Todo julgo é suave Todo fardo é leve Talvez o que nos falta É maturidade espiritual Para entendermos O que é a paz com Jesus Vejamos o exemplo De Paulo de Tarso Quando Saulo Ele tinha a aparência de paz Aparência Aparência de paz Mas ele vivia Em inquietações Ele vivia com dúvidas Dúvidas íntimas Que só ele e Deus Sabiam A gente pode ler isso no livro Paulo e Estevam Uma dica de leitura maravilhosa Quem ainda não leu está perdendo Internamente Ele vivia perturbado Por suas nuvens Nuvens de dúvidas Nuvens de inquietação Certo Ele vivia nessa coisa Ele não entendia A paz Daqueles primeiros cristãos Que eram executados Inclusive pelo Sinédrio Amando dele Cristãos que morriam Apedrejados Uma morte assim Muito cruel Foi quando ele Depois de ter sido De se sentir Ele não foi Ele se sentiu humilhado Por Gesiel Lá no Sinédrio Que fez um discurso maravilhoso Defendendo Cristo Depois que ele se sentiu humilhado Ele deu um jeito De pegar Gesiel E levar Para ser apedrejado Como um criminoso Foi quando a sua noiva Abigail Reconheceu Naquele homem lá Chamado Estevam O seu irmão Que Gesiel era Estevam Então depois que Ele ficou transtornado Quando ele pegou Aquele homem Que era o seu cunhado Que ele tinha ordenado Matar a base da pedra Estava lá deitado Numa tábua E sereno Com um olhar tranquilo Estava sangrando Ia morrer Não tinha condições De viver Sabe Ele tinha tomado Muita pedrada na cabeça E ele estava lá Tranquilo Sereno Aí quando ele olhou Nos olhos de Saulo E falou Se você defende Com afinco Essa lei Quando conhecer Jesus Você vai defender Com muito mais afinco ainda E desencarnou Gente, isso mexeu com Paulo Saulo, desculpa Então ele não entendia Essa paz Desses cristãos Então o convertido De Damasco Depois da cegueira bruta Depois da nuvem Aquela nuvem Que cega a gente Não deixa a gente ver nada É a cegueira bruta De Saulo De Tarso Ele virou Paulo E sendo Paulo Ele conquista A paz do Cristo E dispersa Toda e qualquer nuvem De sua vida Olha só Teve um acontecimento Envolvendo Paulo de Tarso E Silas Seu coelheiro Lá em Filipos Numa ilha Ele foi preso Eles foram Duramente açoitados E foram jogados Em catacumbas Escuras Prisões Úmidas Mal cheirosas E tudo mais Então assim Conta que no auge No auge Da escuridão Da madrugada Já era meia noite Para uma hora da manhã Os guardas Ouviam eles Cantando Salmos Louvando a Deus Louvando a Deus Com muita força Está em Atos 16 Isso aí Então assim A pessoa que Flagelava os cristãos Agora era cristão E ele entendia Essa paz Porque no dia seguinte Ele ia morrer Ia morrer degolado Tinha sido açoitado Estava com a pele Com carne viva Ele e Silas Jogado numa prisão Esquecido do mundo E estavam cantando louvores A Jesus e a Deus Os guardas Que o prendiam E cuidavam deles Não conseguiam entender aquilo Esse simbolismo Dessa passagem Quanto mais densa a escuridão Mais eles aumentavam A sua fé E foi da nuvem Da sombra Que surgiu A voz poderosa Nas experiências difíceis Que a gente passa Que as sombras nos assaltam Quando sentimos falta do prumo É aí que mais Valorosas lições surge A divina lição Nos convida A novos entendimentos Novos aprendizados A renovação O chamado de Deus Que vem dessas nuvens Nas perdas De parentes difíceis Perdas de amigos Perdas materiais A visita da enfermidade Essas nuvens que chegam É que a gente vê Que dela que sai a voz de Deus Quando a gente está no auge No auge do nosso somente Nossa aflição Aí a voz de Deus Fala ao nosso coração Em meio ao sofrimento Nosso coração Se descola da materialidade E assim Buscamos a Deus O amparo e a consolação Ou seja A gente tem condições De enxergar André Luiz que ficou lá no umbral Bebendo lama Ele ficou por oito anos E não conseguia ver Clarence E Clarence estava lá Para resgatá-lo E ele não conseguia ver A partir do momento Que ele se sentiu Assim No auge da sua aflição Da sua agonia É que ele conseguiu orar E com essa oração Ele pôde ver Clarence Que estava lá Para buscá-lo Então assim Deus tem algo Para nos fortalecer E nos cortar E nos encorajar Renovar nossas esperanças O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Item 24 Tem uma mensagem De Delfine de Girardin Ela fala o seguinte Amares que vem para o nosso bem A tempestade que arranca árvores Também leva embora Os miasmas da morte Não podemos nos fixar Só nos acontecimentos maus Mas aprender a olhar além Olhar além Para isso é necessário Serenidade anterior E essa serenidade Vem da fé Da fé e merecimento Léon Denis No problema do ser Do destino e da dor O livro dele Capítulo 27 O que ele diz Não busque a dor Mas se ela chegar Não a repilais Acolha-a como a alma amiga Aprende a apreciar sua beleza Palavra de Léon Denis E tem um poeta Que é nosso amigo Que fala Que toda dor É combustível Para voos mais além Olha que bonito Com a vigilância Oração Prática da caridade Estaremos preparados Para ver que Por mais pesada Que seja a nuvem Por mais densa Que seja a escuridão Por mais escura Que seja a sombra Acredite meus irmãos Acima dela Brilha um sol Acima dela Brilha um sol radioso E as mais lindas estrelas Também brilham Acima dessa nuvem Se soubemos subir em espírito Estaremos com Cristo E ele em nós Lembra Bem-aventurados os aflitos Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Mas nem todos os aflitos Serão bem-aventurados Porque tem aqueles Que não sabem aproveitar A aflição Não sabem aproveitar a dor Por quê? Porque só vê nuvem Só vê escuridão Só vê treva E não é verdade Não é verdade Tem o outro lado Tem Acima disso tudo Tem um sol Que brilha radioso E acima desse sol Tem Deus Nosso Pai Que é todo amor e justiça E por fim Nós já vamos começar A fase de perguntas e respostas Tem ali o ponto Nosso valoroso Chico Xavier Sabe o que ele fala? Isso também passa Vera Estou esperando agora As nossas amigas Voltarem Que aí a gente vai Fazer agora Perguntas e respostas Boa noite Voltamos Opa Soraya e a Vera Estão aí Vera O microfone Está fechado Soraya Está escutando agora? Sim Agora Está joia Deu uma travada Foi para mim Ou para vocês Travou aí? Para mim também Travou Vera Ah Mas que bom Tem hora Que deu uma travadinha Ed Mas deu para escutar Bem Tudo Viu? É O som Estava bom Mas é essa Faz parte Das conexões Verdade Agora Ele travou De novo Soraya Está Está nos vendo Ed? Estou vendo Sim Está tudo bem É que eu Fechei meu microfone Está tudo bem Ok É que deu uma Travada Para mim Aqui Aqui a Maria José Está colocando Que foi uma lição Maravilhosa Realmente Não é Soraya Sim Foi muito mesmo Essa passada De irmão É muito bonita Não é? É de profundo Conhecimento E esclarecimento Não é Ed? A Nancy Está falando aqui Também A Nancy Está presente Se vocês Se vocês quiserem Fazer alguma Pergunta Né? Ou Algum comentário Sobre a lição Né? Então o Ed Explicou muito bem Né Ed? Que nuvens São essas Ed? O Hélio O Hélio José Está aqui Dizendo Adorei Conhece Hélio José? Sim Sim É meu amigo Não conheço Com somente Mas nós Temos várias Interações No WhatsApp Inclusive ele me ajuda Muito no YouTube Viu? Eu sou muito grato A ele É A Wanda Também Está dizendo Lá Para a gente Ó Live linda Amo Paulo Estevam Esse livro É muito bom Mesmo Né? O Ed Então Mas essas nuvens Que você colocou Só para a gente Fixar Que nuvens São essas Na nossa vida? São nuvens Que Na verdade Elas não existem De uma maneira física São nuvens Emocionais E até espirituais Mesmo São nuvens Que Muitas das vezes Nos impedem De ver o outro lado Uma coisa pequena Que acontece Faz com que A gente Perca O nosso Prumo da vida E Ficando assim Irritados Muito nervosos As coisas Tendem a aumentar Então a gente Começa A entrar Como se fosse Uma entropia A gente começa A entrar Nesse Nesse Partular Nesse Miolinho É como se a gente Fosse um Como se fosse Um caranguejo Qualquer coisa Enquanto ele entra Para dentro Daquela casinha E vai só entrando Só que aí A gente Perde a racionalidade A gente Esquece de olhar Para o outro lado E Se perde Na ansiedade Ou na depressão E acaba Cometendo Alguma coisa Assim Deplorável Quantas pessoas A gente vê Nas cidades Que estão Andando De carro De uma forma Muito rápida Fazendo manobras Perigosas E Quando não Infelizmente Acaba acertando Alguém Acaba atropelando Pessoas E As pessoas Vão a óbito Quem fez Esse crime Que é um crime Claro Podia estar Envolvido Em nuvens Que a gente nem sabe Essas nuvens psíquicas Essas nuvens Que Fizeram Que ele não visse Que ele estava Fazendo uma coisa Condenável Quantas pessoas Que cometem Cenas de violência Doméstica Estão Envolvidos Por nuvens Nuvens Que não deixam A pessoa ver O outro lado Então São essas nuvens Que Emmanuel Fala No livro Caminho Verdade e Vida São essas nuvens Que fazem com que A pessoa Ela Ela desça As escadarias Do desespero E depois Para voltar É muito complicado Quantas pessoas Estão acamadas Acometidas por depressão Lembrando que Depressão é excesso De passado A pessoa não consegue Sair Desse Desse problema Assim como aqueles Que estão acometidos Por ansiedade E vão para a rua E acabam cometendo Vários crimes Várias coisas E de ondas Lembrando que Ansiedade É excesso De futuro São nuvens Temos uma pergunta Aqui Eu vou colocar A pergunta Para a Soraya Ler aqui Soraya Você lê para a gente? Como diz o ditado A esperança É a última Que morre Justamente Porque se não tivermos Esperança É difícil de viver Mas essas esperanças Devem ser do verbo Esperar Ou esperançar Eu acredito Que seja o verbo Esperançar Porque esperar É algo assim É algo natural Do dia a dia Algo comezinho Mais simples Agora esperançar É realmente Você cultivar A esperança É você Daqueles momentos bons Da vida Que a gente chama De bons Aqueles momentos de habilidade Sem desafios É a gente saber Ter uma leitura edificante Ouvir uma boa palestra Ter uma conversa Agradável E evolutiva Com algum amigo Algum irmão Algum parceiro Ou parceira Para que quando a gente chegar Nesses mares agitados A gente esteja esperançado Ou seja A gente tenha cultivado Esperança em nós E é claro A fé é bom Mas também O merecimento é bom E o merecimento A gente consegue Com o trabalho Com a prática da caridade Aí assim a gente fica Mais íntimo Da espiritualidade superior E a gente consegue Dessa maneira Até buscar dentro De nós mesmos Requisitos Para que a gente consiga Atravessar Esses momentos Que vieram para ensinar A gente Mas a gente Às vezes chama Momentos ruins Mas são momentos Que vem nos ensinar E a gente consegue Vencer esses desafios Muito bem Nós temos um comentário Soraya Da Itamires Aqui De Luiz Antônio Obrigada Sabe sobre nuvem Eu não sabia Como significava Nuvem Significado da nuvem E uma comparação Muito assim Que eu acho que Me ajudou A esclarecer bastante Fisicamente Nossos olhos Vem Ed Quando a gente Vê uma tempestade Se formando no céu Com várias nuvens Que nos deixa Assim Preocupados Né A gente procura Se abrigar Rapidamente Em um lugar Muito seguro Né Então Quando a tempestade Vende Como fecha a janela Pega o filho Recolhe Guarda lá E as nossas Nuvens morais Né Como você falou Aí né Que a nossa Estagnação A nossa reclamação A nossa Lamentação E onde está O nosso Porto seguro O que que a gente faz A gente não procura Se abrigar No porto seguro A gente se abandona De tanta Lamentação De tanta reclamação Então a gente faz O sentido O oposto Nesses momentos De dor De sofrimento Lamentação A gente tem que Se acolher Em Deus Em oração Em fé E esperança Como você colocou E a gente faz Ao contrário A gente se desespera A gente acha Que é só com a gente Que acontece aquilo Eu estou doente Porque Deus me abandonou Eu estou assim Porque Deus não olha Por mim Então a gente faz O abrigo inverso Né Nos momentos Que a gente necessita Do abrigo Isso mesmo Né A nuvem A nuvem Que vem trazendo A chuva Ela é vista De uma forma Pelo agricultor Aquele que trabalha A terra É vista De uma forma Diferente Daquele que mora Nas encostas Aquele que mora Em barracos Em serras Que foram devastadas Foram arrancadas Árvores Então assim Essas nuvens Quando chegam Elas trazem Esses sentimentos Né Às vezes um agricultor Que não está esperando Uma chuva E acabou de semear Uma chuva muito forte Pode estragar Toda a sua lavoura Todo o seu trabalho Mas Olha só A lição de Emmanuel No meio De uma nuvem escura Surge uma voz A voz de Deus Essa voz de Deus Ela fala pra gente Então por isso Que nós não devemos Cair no desespero Por causa da nuvem Porque é dessa nuvem Que vem a voz de Deus Saibamos escutar Deus no nosso coração Que todos Temos um comentário Aqui Soraya Soraya Você quer ler o comentário Da Neuza? Que as nuvens Das adversidades Que se apresentam Na nossa vida Possam nos revelar Também Essa voz Apresentando Jesus Como esperança Um comentário Da nossa Nossa companheira Aqui de Luiz Antônio Aí tem a Vandinha Também dizendo Depressão Excesso de passado Ansiedade Excesso de futuro E o que a gente tem No meio aí? Tem um presente E o que é presente? Estar presente no presente É meditar O que é meditar? Meditar também é orar É você estar presente No presente Você respira O presente Você não respira O passado Nem respira o futuro Você respira o presente Então respirar Meditar Orar Muito bom, né? Olha Nós temos A Itamir dizendo Foi palavra de bênçãos A Tânia dizendo Obrigada A Cláudia A Cláudia Fernandes A Cláudia Fernandes diz Nuvens que deixam Nossa luz sem brilho O que será que a Cláudia quis dizer? E nesses momentos difíceis Será isso que ela quis dizer? Olha Na Sagrada Escritura Está dizendo Brilhar é a vossa luz Ou seja, a luz tem que brilhar Então muitas das vezes A nossa luz já está conosco Mas a gente não consegue enxergar Era porque ela não brilha Por quê? Porque nós só vemos a nuvem A gente só quer Engrandecer a nuvem E esqueçamos de engrandecer A nossa própria luz Então Isso que ela comentou É muito interessante Tem um ensinamento aí Embutido muito rico Parabéns Aí tem mais um comentário do Hélio Soraya, você lê? As nuvens são retiradas com oração Isso mesmo, Hélio Exatamente Oração traz iluminação O que é iluminação? Iluminação é sabedoria É inteligência É isso É aquela habilidade de olhar para os lados Saber que não é só aquilo Às vezes o bichinho é desse tamanho Só que a gente consegue fazer ele E ficar grande E não é isso Verdade E agora nós Encerramos os comentários Soraya quer perguntar alguma coisa? Aqui os comentários do pessoal encerrou Soraya quer perguntar alguma coisa? Aproveite, Soraya Que o Ed está aí Quer fazer alguma pergunta? Foi muito esclarecedor, sim, Ed Essa passagem E ele fala também No finalzinho do texto Da falsa concepção de paz Que nós temos, né? Que aquela paz aparente Tudo tranquilo Tudo calmo Mas o nosso interior A pessoa não vê, né? Que a gente está ali sofrendo Mas por que dessas dores? Que são necessárias Para a gente despertar Para a nossa evolução, né? Então nós Não podemos ficar alimentando o tempo todo E nos vitimizarmos de tudo, né? Nós não somos vítimas, né? Nós estamos em meio à pandemia E já tem vacina, né? O que é a vacina? Vacina É um elemento do vírus Pode ser o próprio vírus atenuado Morto Pode ser uma parte dele Que quando é colocado no nosso organismo Faz com que o nosso sistema imunológico Desperte Acorde Então ele já vai para a talha Aí Ele vencendo Essa parte do vírus Ou esse vírus atenuado Ele vencendo Ele continua em guarda Aí quando o vírus de verdade vem Ele já está preparado A mesma coisa Tem uma vacina espiritual Qual que é? A prece O orai e vigiai O que é o orai e vigiai? O nosso vigiai É o sentinela Que está olhando Vigiando Quando ele vê que o mal está chegando Ele chama os nossos exércitos Quem são os nossos exércitos? A prece A oração E isso nos fortalece Faz com que o nosso O nosso O nosso sistema imunológico espiritual O nosso sistema imunológico espiritual Fique em guarda Para quê? Para a gente passar por aquela nuvem Aquele mal que vem Passa e vai embora Vai lá para trás Aí a gente Está forte de novo A bandinha está colocou aqui Qualidade de que todos têm Valorizar a vida Perfeito Tudo isso Que você já falou É Olhar pelo lado positivo Você ainda falou Uma frase Que você falou bem E você falou Calma Depois eu vou te explicar Qual que foi Aquela passagem mesmo Eu disse sim Que tem uma frase Que fala o seguinte Tudo que está ruim Pode ser piorado Então calma Não reclame Mas antes Dei graça Então é uma A gente sempre Eu lembro de Candim Que fala assim Tudo que acontece De ruim na vida da gente É para melhorar É por aí Né Ed Que tudo Traz aprendizado Não traz Não Exatamente Eu estou falando assim Muitas das vezes A gente Sofre um corte no dedo E acha isso ruim Mas esse corte Pode piorar Então dá graças Para esse corte sarar Ou seja Dá graças Para melhorar E não reclame Porque se reclamar Vai piorar É nesse sentido É E você falou muito bem Sobre a reclamação Né O que é reclamar Mesmo Reclamar É clamar Clamar duas vezes Né É quando você clama Duas vezes Você quer duas vezes Aquela coisa Eu estou clamando Para ser um espírito De luz Eu estou clamando A Deus Aí quando você Reclama Está pedindo duas vezes É isso Olha Aqui Soraya Lê para a gente Nosso último comentário Aqui ó Da Tânia Eu não estou escutando O som Da Soraya Que as nuvens Possam ser Desculpadas Com muita esperança E esperança em Deus Com muito amor E gratidão E eu ouvi uma frase Também Numa palestra Que até de Arthur Valadares Ele colocou assim Com Cristo Cada Mil espinhos Cada espinho Tem mil rosas Sem Cristo Cada rosa Tem mil espinhos Então se torna Então se torna mais difícil Toda beleza Vai dificultar Chegar até a rosa Mas muito bom O estudo da noite Ed Uma satisfação mesmo Tê-lo aqui com a gente A gratidão A gratidão é toda minha É com muita alegria Que eu realmente venho Aqui trabalhar Junto com a Casa Espírita André Luiz E divulgar Do tema espírita Porque os nossos tempos São tempos difíceis Então a gente tem que sempre levar Uma palavra de consolação Consolação De encorajamento espiritual Para todos Espero que eu tenha Então Ed Foi ótimo Excelente Olha Desde que a gente te convidou Você aceitou Na mesma hora Com alegria A nossa alegria Também muito grande Muito grande mesmo De te receber aqui Representando aí O pessoal de Brasília A Bandinha está falando Que lindo, Soraya E a Tânia Deixou mais um comentário aqui O pior é que a maioria Das pessoas reclamam De coisas que preocupam Então estão clamando Duas vezes coisas ruins É exatamente isso, né Ed Porque a Vera Fernandes Pode falar Não, só aqui Eu vou confirmar É isso mesmo Perfeito E aí, Ed Você Quer fazer as suas considerações finais E fazer a prece Para a gente encerrar Por favor Sim, sim Posso, sim Eu não poderia fazer As considerações finais Antes agradecer Esse carinho Que a casa Espírita André Luiz De Luiz Antônio Trouxe para nós Na pessoa da Vera E da Soraya Eu agradeço demais Eu gosto de participar De reuniões como essas Que a gente possa falar De Jesus Falar sobre a doutrina espírita Falar das experiências Daqueles que vieram Antes de nós Para construir Toda essa Estrada confortável Na qual a gente segue A gente só precisa seguir Ela já está feita Então, assim É muito bom isso Eu agradeço A cada um Dos que participaram Dos que ficaram Ainda se fosse um pouquinho só Agradeço muito mesmo Que Que Jesus E nossos bons amigos espirituais Possam Dar um candinho De luz A cada um de nós Nesse momento Então, agradeço muito mesmo Pela oportunidade E sempre que precisar Lembre de mim Que para mim Vai ser uma alegria Uma honra Estar aqui novamente Nessa tribuna Que eu Assim É muito louvável Nossa A gratidão É nossa Pode deixar Que nós vamos contar Com você sempre Muito obrigado Viu? Soraya Você quer colocar Mais alguma coisa? A gente dá prece Agradecer ao Ed A todos Né, Soraya? Seu som está Sem dúvida O Ed sempre Com essa simpatia Nós já acompanhamos Ele em outras lives No grupo Muita alegria E está aí Disposto a trabalhar Com o serviço do bem Em nome de Jesus Né, Ed? Muito obrigada Gratidão Viu? Soraya Olha o comentário Que a Vandinha colocou A Vandinha é top Vandinha Parabéns a todos Envolvidos Peguei a carapuça E enfiei na minha cabeça A Vandinha De Ribeirão Preto Né, Vera? É Márcia, querida Também Muito obrigada A todos Que estão Conosco aqui Ao Ed A Deus Então vamos encerrar, Ed? Com a sua prece Para a gente encerrar Então sim Eu convido Então a todos Que se sentirem A vontade Fechar os olhos Um intuito de gratidão De nos colocarmos prostrados Aos pés de Jesus Espiritualmente falando Nesse sentido de gratidão Moralmente falando E assim respirar lento e profundamente Lembrando que a cada expiração A gente tira Miasmas Energias negativas de dentro de nós E a cada inspiração Quando a gente puxa o ar Novas energias vão entrando em nós Energias boas Que vão nos reforçando Não só corpo físico Mas também dando-nos a paz espiritual E a paz com Jesus Agradecer por esses momentos Em que estivemos aqui Nessa valorosa palestra Em que os bons amigos Do mundo espiritual Nos ajudaram Nos intuíram Estiveram conosco Agradecidos somos A todos que participaram Colocaram suas impressões Até aqueles que não se manifestaram Agradecer por esse momento De trabalhar com Jesus Lembrar que nós Precisamos Fazer brilhar a nossa luz Pois como está escrito Brilhai a vossa luz Vós sois deuses Amai com toda força Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Tomai a vossa cruz E sedes, pois, perfeitos Como o vosso Pai é perfeito E mais na frente Jesus complementa Tudo quanto faço Vós podeis fazer E se quiseres Muito mais Que nós saibamos Ter maturidade espiritual Quando as nuvens Chegarem em nossa vida Quando essas nuvens Se abaterem sobre nós Que nós entendamos Que isso não é para sempre Que nós entendamos Que por mais escuro Que possa parecer Acima dessas nuvens Tem um sol radioso Lindo que brilha E as mais belas estrelas Iluminando E acima Temos também Deus Que é nosso Pai de amor De justiça e de bondade Nunca esqueçamos Os recursos da prece A qual nós podemos chamar O nosso anjo da guarda Para perto de nós Nosso mentor espiritual Este Que com certeza Tem sempre uma orientação Boa para nos dar É só nós termos serenidade Para escutá-lo Que fala ao nosso coração Sigamos sempre Sempre Essa lição Nunca nos deixamos Abater Deixarmos abater Pois Nada que acontece É por acaso Não podemos acreditar No acaso Então tudo que acontece É pela vontade de Deus E se é pela vontade de Deus Ele tem algo A nos ensinar Lembre da lição Depois de uma nuvem Escura E densa Vem a voz de Deus Falando Vamos escutar A voz de Deus Que assim seja Que assim seja Muito obrigada Que prece linda Nossa Eu queria fazer uma colocação Transportou Enviar um grande abraço Ao Davi Filho Que entrou agora No finalzinho Ele mora no meu coração No nosso coração Beijo Davi Obrigado Davi foi um grande incentivador Para esse trabalho Para a gente começar Abraço Ed Gratidão Semana que vem Nós vamos estar Com o Eugênio Lá De Catulé do Rocha Então a gente Vai contar já E já Deixar o convite Para todos Abraço a todos Soraia Obrigada Pela Pela companhia Pela parceria Ed Obrigada E a todos Que estão conosco Aqui Até Semana que vem Se Deus quiser Gratidão Obrigada Obrigada